Estamos aqui no Departamento de Salud Público, uma vez mais junto com a FADA, Fundação Zinha, Wittger Le Creus, DBZ e Família Planear. Nós temos campanha, minha escolhência tem consequência. Em fases da campanha aqui está uma vez mais para mostrar a responsabilidade de cada pessoa. Responsabilidade como tem o ordenamento de tomar uma decisão, não se quer para tomar uma decisão correta. E tem o caso aqui, a decisão está se você beber, não sair. Há o uso do meu amigo Didi, check se o amigo Didi pode ajudar com o transporte, se não pode check qualquer outra pessoa que está manejando, pode escutar e por dar o serviço aqui. Pero nosso mensagem é para que a temporada de caravão aqui está para evitar de manejar ou de influência de alcohóis. Um vez mais, danke pela sua presença e nossa topa beca, outra semana.